Gente, então vamos começar a sétima edição do Diálogos para o Impacto. Eu sou o professor Gabriel Cardoso, hoje eu estou vindo aqui com o chapéu de coordenador da pós-graduação Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do UDF. Essa é uma série que nós criamos logo no início da quarentena e que buscamos cada semana trazer alguns temas que nós achamos relevantes para esse movimento de empreendedorismo social, de inovação social e de organizações que trabalham para o impacto social e ambiental positivo do Brasil. Nós já tivemos seis edições, temas fantásticos que nós exploramos e hoje chegamos na sétima edição com o professor Rafael Machado. Bom, antes de apresentá-lo para vocês, eu queria falar que este evento, além de ser organizado pela pós-graduação Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do UDF, ele é apoiado pelo Impact Hub Brasília também. Então o Impact Hub é um grande apoiador, um grande parceiro na realização desse evento. O Rafael hoje, ele vai falar, o professor Rafael vai falar hoje conosco sobre o tema da fala dele é tendências em publicidade digital no pós-crise. Mas a gente até está brincando, porque como a gente é no céu da crise, talvez ele já vai explorar o que pode ser adotado aqui para a crise. Bom, Rafael Machado é um criativo, mestre pela Universidade de Brasília, trabalhou no departamento de criação de grandes e premiadas agências de publicidade. É fundador do estúdio Inova 220, no qual presta consultoria sobre comunicação e faz planejamento de campanhas publicitárias. Ele é docente do UDF, no curso de publicidade e propaganda, é também docente do nosso curso de pós-graduação em uma disciplina e sonha em subir as maiores montanhas do mundo. Rafael vai expor durante 15, 20 minutos e depois a gente inicia o bate-papo. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Vai lá, Rafael, com você. Grande, professor Gabriel. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês, foi muito legal ter recebido esse convite. O trabalho que vocês estão fazendo é muito bom. O Impact e o Mude Você, o Mundo aí, cara, são coisas que estou acompanhando muito vocês agora e abriu minha cabeça para muitas outras coisas também e isso já foi um ensinamento muito grande, muito legal. Bom, tendência da publicidade digital. Cara, publicidade digital é um mistério da fé, assim, porque no final do ano passado, eu conversando com alguns criativos de publicidade, a gente já ficava que era um mundo que a gente ainda não conhecia muito bem. Por mais que a gente forçasse a barra e tenta, a gente tenta produzir, fazer coisas, ainda ele é um mundo muito estranho, muito vasto, né? E, de repente, pandemia, a maluquice ficou absurda no mundo digital. Muita coisa aconteceu nova, né? Do nada, digamos, as lives aí. E como a gente tem a capacidade criativa muito rápida, né? O ser humano realmente é um bicho incrível. Mas, para começar, eu queria falar que tem um nome que falo no digital o tempo todo. Eu uso o tempo todo a comunicação digital. Para mim, é o nome mais correto quando a gente vai falar numa parte mais ampla. Mas, no digital, você escuta só o tal do marketing digital, né? Já que ali no começo, para a gente começar a pensar que o marketing digital, se a gente for falar nisso, ele é muito mais vinculado ali no processo de lead, captação de lead, no processo que você vai fazer venda, em todo esse discurso que é muito mais voltado para o marketing, né? E isso inibe muita gente na hora de fazer uma comunicação nas redes sociais e tudo isso. e acha que tem que ser um profissional de marketing para atuar lá, né? E, cara, não é isso. Porque, antes de falar sobre marketing ou coisa do tipo, a gente tem que pensar que é uma comunicação que você faz no meio digital. Comunicação é amplo demais. Então, um antropólogo pode falar, um médico pode falar. Todo mundo tem a condição de falar sobre comunicação e expor do jeito que você acha melhor, né? Então, quando a gente, na publicidade, está fazendo uma campanha, planejando uma campanha publicitária, a gente vai, o que a gente chama de agredir, né? A gente vai para dentro de todos os canais de comunicação, justamente porque não é fazer o marketing digital necessariamente, é fazer a comunicação, né? Então, isso são pontos, assim. Claro que o marketing está lá envolvido muitas vezes, na hora do vamos ver das vendas, aí vem captação de lead, realmente lugar de conversão, todo esse processo. Mas, cara, muito que a gente tem que falar, ainda mais para quem vai abrir aí algum projeto, que a comunicação do negócio que você está fazendo, cara, tem que ser muito bem pensado como comunicação, como falar com pessoas. Bom, eu vou falar para vocês do que acontece das marcas grandes, que a gente tem que se apoiar muitas vezes, olhar como referência, né? Até chegar ali no empreendedor individual, micro, pequeno empreendedor que seja. Mas, as marcas hoje estão tendo que inovar, né? Estou falando aqui na crise, inclusive, né? Já estava acontecendo esse processo. Na crise, elas se inovaram no sentido de se posicionar no mundo social. Isso as marcas estão tendo que fazer, e não é porque elas querem que chegou a hora delas inovarem assim. Não, é uma exigência nossa. As pessoas, os consumidores, estão exigindo posicionamento de marca cada vez com mais propósito. Então, a gente está levando para esse mundo de comunicação hoje esse processo de ter muito mais propósito nas coisas, né? Hoje, inclusive, nem estava aqui para falar para vocês, mas agora há pouco eu ouvi uma pesquisa que saiu da ESPM no Rio das marcas mais lembradas positivamente, principalmente agora durante a crise, e das marcas mais lembradas negativamente. Vou falar a marca. Positivamente foi a Magalu, que realmente está fazendo um trabalho muito interessante. Essa semana ela lançou aquela campanha dela que está a Magalu segurando uma plaquinha. Vocês devem ter visto que ela disse que vá no nosso aplicativo, finge que você está fazendo uma compra, lá tem um botão de denunciar, caso alguém esteja te maltratando, né? Mulher que está sendo maltratada pelo marido, tem um botão de denúncia. Isso é muito interessante, porque a internet caiu em cima positivamente com a Magalu, defendendo, falando que essa marca me representa, que foi muito interessante. A Magalu teve 5 milhões de comentários nesse post, uma coisa absurda. E negativamente apareceu a marca Madeiro, porque no começo da crise, o dono do Madeiro veio falar que, cara, vamos tocar o barco mesmo assim, vão morrer pessoas, mas é assim mesmo. Isso gerou um propósito negativo demais, as pessoas não gostaram, os consumidores. E é interessante, porque Madeiro vinha numa proposta muito boa. Eu usava Madeiro nas minhas aulas, como referência com a propaganda dele, dizendo que o hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor, e o Madeiro faz o melhor hambúrguer do mundo, né? Ele faz essa brincadeira. Porém, ele teve essa atitude e já repercutiu muito negativamente para a marca. Então, esse posicionamento de marca está sendo extremamente exigido, na verdade, por todos. E as marcas que estão se posicionando mais fortes sobre isso, elas são as que mais estão tendo visibilidade positiva, porque o consumo da internet aumentou muito, né? Todo mundo em casa, mais home office. Então, a gente está participando ainda mais. O Brasil sempre participou muito das questões de internet. Então, participando ainda mais. E vendo a atitude, a gente está esperando por atitudes interessantes das marcas. A gente está esperando por isso. Bom, não é novidade. Já faz um tempo que as marcas estão enfrentando vários processos, assim, para tentar aparecer mais, mostrar mais, né? Vou falar do mundo mais capitalista um pouco, para depois a gente falar um pouco mais de impacto. Mas teve um exemplo da Nike, acho que foi em 2018, que ela ganhou o Grand Prix, né? No Festival de Cannes, o Oscar da Propaganda, que foi uma ideia genial. Lá atrás, não sei se vocês lembram, o governo de São Paulo, eu não lembro se foi prefeitura de São Paulo ou foi o governo de São Paulo que criaram lá um decreto que eles estavam pintando os muros da cidade de cinza. São Paulo é uma cidade que é muito forte na sua comunidade do grafite, né? A galera que faz arte urbana, faz parte do conceito da cidade de arte urbana. E aí eles estavam pintando de cinza as artes incríveis, os gêmeos, né? Tantos profissionais do grafite ali, tantos artistas, né? Que embelezavam a cidade. E a prefeitura pintou de cinza. Isso gerou uma viravolta muito grande nesse mundo da galera do rap, da galera dessa comunidade que grafite o grafite, todo mundo se revoltou sobre isso. E a Nike aproveitou esse momento para fazer o lançamento do tênis dela. Acho que era o Air Max, que é um tênis muito famoso nos Estados Unidos que ela queria lançar no Brasil. Aproveitou do momento, criou ali uma proposta incrível, que foi a Nike que convidou todos os mesmos profissionais que tiveram as paredes apagadas, o seu trabalho apagado. E ela falou, gêmeos, você vai pintar essa parede, esse muro, tá aqui tudo, tá aqui tudo que você precisa, só quero que tenha o meu tênis lá. E aí a brincadeira era o seguinte, em um muro tinha o Nike azul, no muro, num bairro Jardins, no outro bairro, lá longe tinha a opção do tênis rosa, em outro bairro o amarelo. E a brincadeira era, você só conseguia comprar o tênis se você encontrasse pelo grafite a localização, aí por geolocalização no seu celular, você abria a opção de você comprar o tênis, você fazendo isso. Vendeu tudo em um dia, tudo que eles trouxeram para o Brasil, obedeu só em São Paulo em um dia com essa ação. Porém, além disso, a comunidade do grafite e a comunidade da arte urbana foi em cima da Nike, endeusando a marca que ela representou. E, por acaso, pode ter ajudado, pode ser que seja um acaso, mas, enfim, o tribunal já estava analisando isso em São Paulo, julgou a inconstitucionalidade e a Nike se vangloriou, dizendo que derrubou um governo com a ação em prol da sociedade. Só mais um exemplo, que já tem tempo que tem esse processo de desenvolvimento, que as pessoas, a gente tem que entender, a galera da TI chama a internet que a rede, a grande rede de computadores, mas a internet é a grande rede de pessoas. As redes sociais, então, a grande rede de pessoas. Então, a gente precisa pensar, agora, durante a crise e depois, que a gente está transmitindo o conteúdo das nossas ações para pessoas, no ser humano. pessoas estão em suas redes sociais hoje e, professor Gabriel, olha só que interessante, todo mundo é um professor em potencial, todo mundo. E todo mundo necessita aprender. E a gente começa a fazer, agora, mais do que nunca, produzir conteúdo, que é a coisa mais importante que tem na internet. Bill Gates falava isso no final dos anos 80, ele dizia, olha, a internet, o dinheiro da internet, o valor da internet está em conteúdo. E hoje é o que a gente espera, a produção de conteúdo. Então, para pequenos empresários, para você que está entrando no processo, você está pensando na dúvida do seu Instagram, em fazer... Claro, depois você vai partir para o marketing e vender o que você pretende, eu não sei. Mas, o conteúdo é o grande tchan de tudo que a gente faz. E aí, a gente fica vendo na internet, assim, como melhorar o nosso marketing digital. Só aparece para a gente sete dicas, dez dicas de marketing, isso aparece todo o tempo para a gente, quando a gente começa a pesquisar sobre isso. O fato é que o conteúdo é muito interessante quando a gente começa, a gente tem que botar no nosso coração isso, que se você... Você precisa gerar conteúdo hoje, não tem condições. Hoje em dia, você precisa estar na internet para poder vender, é fato. É legal que você esteja lá sempre, escolhendo, indico até, de verdade, mais do que uma rede, é muito ruim você querer ficar só no Instagram, não funciona. você precisa estar muito mais do que isso. Você precisa ter ságio, você precisa ter um desenvolvimento maior. É um trabalhão de verdade, mas você precisa, sim, produzir conteúdo. É quando você chega e pensa, por que eu vou produzir um conteúdo e a pessoa vai perder o tempo da vida dela vendo esse conteúdo? Esse conteúdo, logo, precisa ser um conteúdo de verdade, um conteúdo que mude um pouco a vida das pessoas. Não estou falando para você criar um conteúdo super difícil, super complexo, mas um conteúdo que possa agregar valor para alguém. Pode ser uma coisa super simples, pode ser uma situação motivacional, você pode mostrar que as pessoas são frágeis, você pode mostrar que você superou alguma coisa, ou você pode realmente trazer um conteúdo que ensine, ensine a fazer. Então, a internet hoje está um mundo de pessoas que ensinam e pessoas que aprendem. se a gente começar a desenvolver isso, eu indico até que você, com a sua marca, você que está ouvindo com a sua marca, você pense nisso de verdade, num conteúdo que faça sentido para quem está do outro lado. Porque não se trata mais de produto ou serviço, se trata de pessoas. Não que antigamente não se tratasse, mas a internet, aliás, a comunicação era feita muito mais no produto ou serviço, hoje, ela é muito mais voltada para pessoas. Então, tem que se ligar que a pessoa que se envolve com a sua marca, ela tende a agregar muito mais valor aí para ela, sua marca agrega valor para ela e ela consegue converter aí, você consegue converter suas vendas com ela. Com certeza, as vendas da Magalu vão disparar, pelo menos, no mínimo, no mínimo, a galera visitando o site e as redes sociais da Magalu que teve um crescimento absurdo nos últimos dias por conta de ações positivas, ações interessantes aí. Você vê que tudo depende, eu falei de Magalu, eu falei de Nike, eu falei de tudo e uma vez eu estava dando um exemplo parecido e a pessoa falou, tá, mas eu tenho uma loja de celular, o que é que eu faço? A Magalu vende várias coisas, mas beleza, você tem uma loja de celular, o que seria interessante você fazer que impactasse pessoas, que fosse legal para pessoas? Por exemplo, a sua loja, o que você faz para vender celular, você podia, por exemplo, ser um grande defensor do combate a fake news. Todas as ações das suas vendas de celulares, você podia agregar isso a um combate a fake news, por exemplo. você, toma, eu estou te entregando aqui um produto que ele vai fazer você se comunicar e se liga. Vamos combater essa coisa agressiva que é a fake news, esse negócio de a gente passar coisas pelo Instagram. Um exemplo qualquer, né? Outro exemplo, você, o advogado, eu tive essa experiência com um advogado que tem alguns problemas com a comunicação por conta do OAB, Tem todas as regras, ele, advogado, médicos, eu entendo, mas ainda assim você pode muito bem criar conteúdo para as pessoas e esse conteúdo automaticamente coloca uma autoridade sobre o assunto e isso automaticamente converte em vendas, converte em contratos, né? Não tem como você não aparecer você sendo ali, você mostrando conteúdo, conteúdo interessante, fazendo a sua comunicação ali forte, né? Então, e vamos supor, professor Gabriel, que você é um advogado e você defende a causa da violência contra a mulher, né? Então, você é um defensor do posicionamento da mulher enquanto vítima, né? Então, o que você faz? Por exemplo, nas suas redes sociais você começa a ensinar sobre os direitos que a mulher tem, sobre os lugares que ela pode recorrer, caso aconteça alguma coisa dessas, como ela poderia proceder. E aí, vamos supor, você junta com psicólogos também para produzir conteúdo para você numa live ou coisa do tipo para como, né? Isso funciona. Você está entregando informação extremamente importante. Essas pessoas automaticamente vão sentir confiança no seu trabalho e vão te procurar como um advogado. É uma via de mão dupla, né? Que a gente entrega um conteúdo que conforta, que interessa e automaticamente você tem ali o recebimento disso, né? Por mais que as pessoas hoje tentem, muitos chegam hoje mesmo, três pessoas me mandam mensagem, poxa, como é que eu faço para vender? Como é que eu faço? O que eu faço para que as pessoas... Eu quero fazer anúncio? E aí você vende o que? Eu vende a bijuteria. Cara, você precisa que, no mínimo, as pessoas que estão perto de você saibam o que você faz. Você não precisa pensar em Brasília toda. Você pode pensar na sua região ali, o que acontece com aquilo, começar a criar um tipo de comunicação para aquilo. Eu dei um exemplo para ela, ela podia, por exemplo, usar modelos de pessoas que são minorias, que são defensoras de grupos de minorias, que elas possam se sentir mais confortáveis com aquilo, você aparece no nicho e acaba que você fica ajudando o outro processo. Então, a gente tem que pensar que hoje a gente consegue abarcar um monte de coisa interessante na internet. a tendência para o futuro é totalmente quando a gente fala em sustentabilidade, pessoas, propósitos, impacto. Não tem como você pensar se antigamente a gente ficava naquela minha empresa é sustentável ou não, acabou. A sua empresa tem que ter no mínimo a decência de, por exemplo, não usar o copo descartável e a gente como consumidor deve chegar nos locais e avisar ou então simplesmente cara, não é uma empresa que me representa então a gente tem que ficar ligado com todo o processo sabe aquele plano de negócio que a gente aprende a fazer lá em todos os cursos que faz do mundo CNI, CNI, qualquer coisa você vai montar uma empresa tem que fazer um plano de negócio e a preocupação é a preocupação lá em você fazer e ver custo que é importante pra caramba você nicha esse mercado que é importante pra caramba e a parte defesa tem que pensar em sustentabilidade tem que estar no teu plano de negócio você tem que pensar em algo que vai que vai realmente impactar pessoas fazer coisas positivas independente do seu negócio pro futuro pro futuro agora que 2020 que mês que a gente está meio do ano de 2020 agora você tem que pensar no impacto que você vai representar na sua empresa por menor que você consiga mas tem que estar no seu plano ser uma empresa que vai defender o meio ambiente de alguma forma você tem que vestir essa camisa pelo bem de todos e sempre 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 trabalhar com propósito e pras pessoas o conteúdo que você vai gerar no meio digital tem que ser pra esse público o público que você vai atingir a forma que você vai falar tem que ser uma forma que todo mundo se interessa os exemplos das marcas que eu dei marcas gigantes estão fazendo ações em prol da sociedade e a sociedade gosta claro que tem a parte do lucro tem tudo isso está no mundo capitalista agora se a gente conseguir começar a combater na própria internet tudo que algumas empresas vêm fazendo que soam ruim elas sentem e sentem como no bolso quando o consumidor se nega por conta de uma postura tudo confunde vou dar só mais um exemplo que eu vi e eu fotografei isso e depois saiu das redes sociais quando o não, o lutador de UFC super famoso está ao vivo não sei mas o lutador de UFC super famoso bem no começo da pandemia a gente tinha uns 20 dias sei lá estava todo mundo ainda muito ansioso ele com seus 4 milhões de seguidores ele foi criticar a marca Decathlon porque a marca Decathlon não tinha entregado alguma coisa que ele tinha comprado e ele foi muito grosso na postagem dele ele é um grande influenciador são 4 milhões de seguidores e os comentários das pessoas foi o seguinte campeão vamos relevar estamos no meio da pandemia aí outros falaram assim pô campeão você é um influenciador você acha que realmente esse é um ponto para a gente se preocupar agora numa entrega de alguma roupa uma entrega de alguma coisa cara foi uma chuva de gente protegendo a marca Decathlon de quem criticou e a marca Decathlon respondeu falou não se preocupe a gente está fazendo de tudo mas nós estamos reduzidos nós estamos nos adaptando e tudo mais e talvez por vergonha eu não sei no outro dia esse post foi apagado mas eu achei incrível que as pessoas nesse influenciador que eles tanto gostam fizeram questão de parar e defender uma marca que é uma marca que é famosa por promover ações uma marca que é muito quista por um público que é o público aldó público do esporte é uma marca que faz ações interessantes e a galera começou a defender ela em prol do influência eu achei isso fantástico no sentido da gente estar de olho o consumidor está de olho por isso a gente não pode se negar então a tendência total da realidade agora é se preocupar com pessoas inclusive no mundo digital toda a sua campanha deve ser pensada nesse sentido aí e a sua empresa toda já formulada previamente independente do que você venda e caminhar nesse percurso aí eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante para você e o retorno vai ser muito melhor talvez não maior no começo empresa é empresa enfim mas vai ser um retorno melhor você tendo essas premissas no seu contexto aí Perfeito Rafael eu estou com algumas perguntas aqui vou começar a jogar para você agradecer aproveitar mais uma vez agradecer o Lenilson que é o nosso intérprete aqui hoje ele é intérprete lá do DF o DF tem um comitê de acessibilidade ou seja uma instituição muito preocupada com essa questão ele faz parte da instituição do Centro Universitário DF por isso ele está aqui conosco também contribuindo com esse nosso webinar de hoje Rafael eu gostei muito assim dessa perspectiva de abordar não somente o marketing não somente a publicidade mas você tratar a comunicação de uma organização e a gente poderia até expandir não só a comunicação externa mas a comunicação interna mas vamos falar dessa comunicação para fora em que ela se comunica com o mundo que está além dos muros da organização porque eu acho que essa é uma visão moderna hoje de qualquer tipo de análise para qualquer tipo de decisão uma visão mais ampla e não fragmentada das atividades a gente tem visto no Brasil uma discussão fragmentada que não existe economia versus saúde não existe não tem como se analisar uma coisa ou outra você tem que analisar o todo as análises inteligentes hoje em dia são análises que são sistêmicas você analisa diversos sistemas e as suas relações entre si e eu acho que assim também deve ser como comunicação também deve ser como comunicação Rafael se eu puder só desligar o seu microfone que eu acho que está voltando o meu áudio ótimo e eu acho que foi o que você colocou assim tem que ser como a comunicação é algo mais amplo muito mais amplo e nesse meio digital a gente vê algumas coisas que são realmente muito saudáveis enquanto a partida a gente vê algumas coisas que não são tão saudáveis comunicação é um desafio para o ser humano se a nossa comunicação individual já é um grande desafio inclusive esse é o tema que a gente vai abordar no próximo Diálogos para o Impacto comunicação consciente numa perspectiva individual imagina para uma organização que fala ao mesmo tempo para muitas pessoas às vezes a gente tem dificuldade de compartilhar de dividir uma informação para uma pessoa só porque normalmente a gente pressupõe que a pessoa já entendeu a gente já imagina que ela já compreendeu enfim tem os ruídos tem uma série de questões aí que dificultam então eu vejo isso como um grande desafio realmente para as organizações se para essas organizações grandes isso é difícil Rafael aí eu chego ao ponto a primeira pergunta o que dirá para o pequeno empreendedor o pequeno empreendedor que hoje ele tem vou colocar dois casos primeiro um pequeno empreendedor que já trabalhava antes da epidemia e que teve o seu negócio assolado pela quarentena e hoje está em isolamento sem muito saber o que fazer a pergunta é como ele começa na comunicação digital e a outra é bem alinhada o empreendedor que perdeu o emprego às vezes nessa situação toda e se tornou um empreendedor por necessidade ou seja vai ter que empreender não tem tanto conhecimento do campo de empreendedorismo e também a pergunta é como ele começa a desenvolver uma comunicação digital esses dois casos quais são os primeiros passos que você como especialista recomendaria para esses dois personagens beleza professor obrigado pela pergunta o Lenilson Lenilson obrigado viu cara show de bola você está aqui muito obrigado mesmo pela oportunidade você deixou muito melhor nossa comunicação inclusive professor vamos lá a análise do todo é muito difícil mesmo quando a gente vai quando a gente vai criar campanha a gente começa a analisar tudo que a gente pode visualizar de coisas ruins a gente vai usar uma palavra nossa não pode que palavra é essa no brainstorm é uma confusão não 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 isso não vamos suavizar não pode então vamos ser agressivos é um cuidado danado porque pode sim dar muito ruído fatalmente vai acontecer a gente chama da internet ela é muito fria para algumas coisas muito quente para outras coisas tem uma frieza na internet mas também se você pisa no calo de alguém ela vive a coisa fica quente todo mundo começa a falar então você tem que ter muito cuidado com as palavras o jogo da palavra é muito importante saber lidar muito bem com todos os sinônimos com todas as palavras é uma arte que a gente tem que conhecer nossa língua portuguesa para conseguir falar ali uma parte interessante e aí as duas perguntas suas são realmente eu vou te dar um exemplo de uma empresa que tinha dado um certo problema e voltou que foi uma empresa ela queria vender carne ela queria que você fosse até ela para fazer o seu churrasco e ela você mandava uma foto da sua churrasqueira e ela preparava o churrasco perfeito para você de acordo com o seu churrasqueiro você só chega e pega a carne e leva para casa uma ideia muito legal começou a dar certo como a gente está aqui em Brasília essa empresa nasceu na Asa Norte e ela começou a fazer isso tentando ali na Asa Norte bom a Asa Norte não tem muita gente que faz churrasco porque é muito prédio então a primeira dica foi peraí vamos agilizar a nossa geografia e aconteceu a pandemia e as pessoas começaram a ficar em casa então a gente falou peraí vamos analisar um processo onde em Brasília tem mais casas onde as pessoas tem mais churrasqueira então a gente analisou que os condomínios em volta de Sobradinho tinham um número muito grande de casa e as pessoas estando em casa pela pandemia elas iam passar o seu churrasco ali mesmo que sozinha então o volume seria menor de carne mas ela teria uma distribuição muito grande atacamos isso aí e deu muito certo assim como alguns restaurantes que começaram a vender restaurantes bons começaram a vender o dobro isso aconteceu em vários lugares aqui em Brasília teve muita gente que fez eu achei muito bom que é eu mesmo comprei num restaurante que eu amo demais que eu comprei um voucher de 200 quando a pandemia acabar eu vou usar o dobro porque eles poderiam pagar enfim tudo isso tem que usar um tanto da criatividade para você se adaptar minha empresa aconteceu a mesma coisa minha empresa física teve que fechar as portas porque era um lugar de estudo e eu não suportaria eu tive que mudar migrar automaticamente e eu em sete dias no sétimo dia que o Ibanez fechou Brasília eu já estava entregando a minha sala e todo mundo falava para mim calma cara calma não é assim não vamos assim em 15 dias eu tinha vendido todas as minhas máquinas porque eu comecei se a galera tiver crise depois não vou vender minhas máquinas eu tenho que vender agora e a galera está indo agora trabalhar em casa eles vão querer minhas máquinas e também eu fiquei naquela função fiz vários trabalhos aqui e eu vi que na volta eles iam demorar para voltar então eu ia perder muitos meses eu preferi entregar e eu acho que eu fiz muito certo então assim para quem está nesse caminho é muita criatividade você pensar no que a pessoa quer o que a pessoa precisa e como você vai partir disso você que já é um empreendedor e foi impactado pelo covid é como você pode facilitar a vida de você só um outro exemplo desse rapidinho que eu fiz aqui para um açaí o açaí falou fudeu não estou vendendo nada o que eu faço meu Deus do céu vamos pensar primeira coisa entrega 50 açaís para seus amigos não precisa ser longe para seus amigos mesmo e fala para eles assim o açaí une as pessoas então faça a união de uma comida e com o açaí qualquer comida tipo salgadinho e açaí tipo amendoim com açaí e posta na rede social que o açaí misturado com qualquer coisa é muito bom porque o açaí une a gente 50 amigos seus fizerem isso muitas pessoas vão ver e aqui em Sobradinho o que ele fez ele estava aqui em Sobradinho a gente pegou os motoboys da cidade falou motoboy do iFood você está entregando iFood de qualquer coisa tipo sushi aí deu um cartãozinho avisando do delivery do açaí para ele tipo ele ia entregar para o iFood mas ele entregava o cartão do açaí na sequência e aí a gente bombou a região aqui dos amigos cada um com 800 seguidores foram 50 a gente alcançou muita gente e ele começou a vender muito mais então a gente começou a perceber nossa como fazer hoje em dia tudo é instagramável então o que você puder fazer para que o seu Instagram as pessoas te marquem você possa fazer que eles fiquem curiosos para saber o que é funciona demais agora como a pessoa que nunca empreendeu vai se colocar no mercado é um desafio ser empreendedor é um desafio diário absurdo a gente mata dois leões porque um é pouco e aí quando a pessoa teve isso e isso vai começar na rede social é bom você tem que mapear ali o seu público quando a gente fala em nichar mercado o que é um nicho de mercado é porque você consegue diminuir mais o público-alvo você consegue acertar ele de uma forma melhor então quanto mais você tiver um conteúdo que você consiga encontrar um nicho assim ele é mais interessante por isso que a gente acha por exemplo você vai começar a vender camiseta imagina vou fabricar camiseta quantas fábricas de camiseta tem em Brasília meu Deus 1 bilhão 900 imagina no mundo como você vai entrar diferente sobre isso você tem que procurar um público de repente você pega o público cara o público plus size é um público que tem menos menos camiseta disponível eu vou pra cima deles porque eu acho que assim é melhor você faz uma estampa interessante você vai naquele público a partir daquele momento vai criar conteúdo pra esse público específico você precisa estudar muito o que essa galera gosta como que eles estão como que é o posicionamento disso e digo mais se você por exemplo estou dando um exemplo aqui agora de puro brainstorm se for um modelo plus size por exemplo você tem que entender todos os anseios deles sobre o cirúrgico ou pós ou como eles sentem bem e aí é legal sempre conversar com um psicólogo com algum profissional para te ajudar eu adoro conversar com os colegas psicólogos toda vez que eu tenho uma campanha em mente eu falo sobre esse assunto eu estudei cinco anos de psicanálise para tentar entender essas coisas eu adoro sempre volto sobre desejos sobre sintomas sobre tudo para entender mais as pessoas então quanto mais você que está começando agora você precisa entender com quem você vai falar e é assim perguntando mesmo se você nichou e tem uma galera para falar vou falar só com o público feminino que é um público defensor mais das mulheres mais relativo ao feminismo cara você vai estudar isso muito só para entender o público para você conseguir falar a língua deles legal atingir ali o que eles querem e eles gostarem mais de você agora não, eu só quero vender cara só quero vender porque eu sempre como para falar de comunicação eu mostro o caminho para falar de comunicação vai vender vai vender então faz o trabalho que a galera faz na internet normal é de lead entrega uma pílula para você para alguém fazer um cadastro tem sites que fazem isso para você inclusive fácil nunca é fácil um pouco mais fácil do que outros entrega as coisas gratuitas para você ter lead para você entregar nossa é uma bombinha minha cidade não é perigosa uma explosão aqui mas se for pequeno ainda hoje em dia a coisa mais legal do mundo é o WhatsApp posso ter certeza se você quanto mais número você tiver o WhatsApp de todo mundo que está a sua volta é fantástico você fazer informações pelo WhatsApp e aí entrega coisas que sejam realmente legais para todo mundo eu fiz um WhatsApp para teste eu criei um grupo que eu ia falar sobre comunicação e dar dicas sobre estratégia para ver como é que funcionava rapidamente centenas de pessoas entraram no grupo entreguei bastante coisas durante um mês e migrei a galera para o meu canal do YouTube funciona funciona você precisa criar seu grupo do WhatsApp mostrar o que você faz e ali na sua comunidade você consegue vender e você vai aumentando como foi genérico eu botei genérico também a resposta não perfeito mas ficou claro e tem outras perguntas aqui bom vamos lá deixa eu ver aqui com qual que eu começo bom a questão de criar conteúdo é uma questão acho que é realmente é fundamental você tem que aliás antes de eu fazer a pergunta só amarrar o que você falou então talvez as duas dicas assim mais mais fortes que eu tirei da sua fala foi bom primeiro a competência que o empreendedor tem que ter ele tem que ter a capacidade de compreender quem é o beneficiário da ação dele quem é o cliente dele ou quem é o consumidor dele entender com profundidade quais são os desejos as necessidades e as dores dessa pessoa então essa seria uma primeira competência essa capacidade de conhecer e a segunda eu acho que também ficou claro que é ser criativo a capacidade de buscar novas vias evitar as vias congestionadas que está todo mundo andando caminhando buscar novas vias é isso mesmo Rafael? Perfeito professor criatividade hoje é tudo para todas as áreas imagina nessa de empreendedorismo então você tem que ter umas sacadas indico inclusive a galera a ver muita referência depois no final eu vou dar até uns canais de referência para as pessoas que quiserem ver que é muito bom você ver o que as pessoas estão fazendo no mundo e você adapta criatividade normalmente pega um pouquinho daqui um pouquinho dali e realmente entender o público alvo não tem como fugir disso você não entender a linguagem que você precisa falar você não consegue comunicar você tem que dar uma sacada ali para quem você vai vender tem que saber realmente as angústias dele para você suprir essas angústias perfeito então agora retomando a pergunta sobre conteúdo então realmente essa questão de conteúdo é fundamental você produzir conteúdo do campo que você atua no caso dos empreendedores sociais dos empreendedores de impacto produzirem conteúdo relevante sobre o problema que eles estão buscando resolver sobre as soluções possíveis para aquele problema sobre as dores que as pessoas que tem aquele problema enfrentam as dores sociais isso ok eu acho que isso é uma dica muito importante mas o que eu quero saber é o seguinte como lidar com esse excesso e isso é uma pergunta difícil para quem produz conteúdo hein Rafael como lidar com esse excesso de conteúdo hoje que está disponível na internet como que o empreendedor vai conseguir se destacar ou aparecer diante dessa maremoto de conteúdo e que agora na pandemia como você falou todos somos professores e explodiu porque aí a gente passou a produzir muito mais conteúdo as pessoas que não produziam passaram a produzir e hoje a gente tem um volume enorme então a pergunta é como que o pequeno empreendedor ou empreendedor social consegue além de lógico criar um produto relevante um conteúdo relevante como que ele consegue aparecer diante desse mar de conteúdo que nós temos hoje nossa professor essa é uma pergunta excelente que eu fico toda vez pensando nela toda vez que eu vou tomar banho eu fico nela como produzir um conteúdo diferente que é um mistério da fé porque assim realmente nós estamos num mundo a gente até brincou no meu podcast no último podcast eu falei com o Criativo também o Duda ele fala uma coisa exatamente antigamente os criativos eles ficavam famosos assim porque eles tinham a gente brincou que eles tinham um Super Bowl por dia depois você colocava na TV todo mundo via porque você só tinha TV você assistia Globo você assistia novela você assistia Jornal Nacional isso foi fantástico então você botava lá todo mundo via era um Super Bowl agora informação demais informação demais na internet então bicho mania então você uma coisa que eu acho importante é entender qual rede social que você está usando porque assim dependendo do seu negócio o Instagram ele tem uma ele tem uma confusão ele tem muita gente na sua frente porque você vai brigar com a audiência de quem? do Neymar dançando né daquela moça marombeira mostrando as pernas você vai ter um monte de coisas lá que são mais interessantes do seu conteúdo porque é um conteúdo que a galera vai olhar no Instagram aqui e dar uma voltinha e embora então assim você precisa entender qual rede social o seu negócio funciona melhor quais redes sociais funcionam melhor às vezes o LinkedIn é muito interessante para um propósito às vezes o YouTube é melhor porque uma galera erra muito quando eles querem fazer vídeos muito grandes para o WhatsApp e colocam no IGTV o IGTV não deu muito certo até hoje acredito muito porque o Instagram ensinou a gente a ver rapidão tanto é que ele botou um minuto é rapidão então você não tem paciência porque você foi educado pelo próprio programa pelo próprio aplicativo a gente não tem paciência a gente passa a gente quer ver o que está acontecendo o que está acontecendo então você bota o conteúdo grande lá é muito difícil as pessoas olharem que eles estão naquele momento eles estão preparados para uma coisa rápida então o conteúdo melhor onde é melhor no YouTube porque quando você senta no computador e sabe que você vai para o YouTube você automaticamente está preparado para vídeos maiores o YouTube tem essa característica você senta e faz isso para vídeos maiores hoje em dia eu acho que o blog é sensacional continua sendo a ferramenta que eu mais defendo internet e blog porque você busca o search independente do seu negócio eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa de carro é estética de carro de luxo gente vocês não estão produzindo nada então os caras criaram os copywriters pagaram um monte de copywriters para fazer um monte de conteúdo legal e agora vão fazer uma sequência no blog com um monte de informação para que a pessoa como fazer um polimento e tal está lá aparece então o blog você criar conteúdo relevante para um blog ajuda muito e o que você faz você faz o caminho todo do embalde marketing porque o Instagram ele não é unicamente ele é a ferramenta a gente tem que usar ele como uma atração para outros lugares então veja se o seu conteúdo é melhor aloca melhor ele no YouTube você usa o Instagram para levar a informação lá para o YouTube então você pode fazer promoções para levar para o seu canal você faz promoções para levar para o seu site isso é comum no Instagram hoje você não cresce sozinho mais é muito difícil até brinquei em outra live ou você é amigo do Neymar ou você ganha um Big Brother ou você faz muito post por dia para você crescer organicamente você precisa promover você precisa trabalhar com influenciadores então assim tem um mar de informações tem mas se você nichou eu sempre falo para usar influenciadores digitais eles são profissionais de produção de conteúdo para o Instagram eles vão adaptar sua marca se você pegar um influenciador profissional de verdade correto ele vai ali botar a audiência dele para entender quem é você durante um mês para depois dizer quem é você tratar com você um influenciador dois três você começa a atrair mais as pessoas para o seu conteúdo relevante que você está criando mas o blog é extremamente importante um site para converter é extremamente importante eu acho que para começar no digital tem que começar pelo menos com o Instagram que hoje em dia complica o seu WhatsApp que vai ser pelo menos para as pessoas falarem com você diretamente o site com as informações de blog sinto muito mas é pouco trabalhoso mas assim você tem muito mais chance do que trabalhar só no Instagram que você vai brigar com muita gente que é muito difícil você conseguir essa atenção por lá tem que andar um pouquinho mais elaborar um pouquinho mais o projeto beleza tem uma outra pergunta aqui vou selecionando alinhada junto com a sua resposta tem uma pergunta que é simples é curta e grossa Rafael o que devo usar? texto áudio vídeo ou imagem? essa é fácil também viu? só tem pergunta fácil nossa nossa depende de muita coisa o mundo da hipermídia as quatro estão no caminho da hipermídia Jake fala isso só para a gente fazer uma narrativa acho que aquela ideia de fazer uma narrativa transmidiática em vários lugares você colocar mas talvez essa pergunta pode ser inclusive para o Instagram que a galera tem dúvida eu boto foto no Instagram ou boto vídeo no Instagram muito texto no Instagram pouco texto no Instagram rapidinho a diferença da foto para o vídeo no Instagram é a seguinte o vídeo ele entrega muito e tem uma regra no Instagram que a gente usa nunca entregue tudo no Instagram sempre entregue pouco pílulas para transformar e manter a audiência quando você faz um vídeo você entrega muita informação quando você entrega muita informação as pessoas dificilmente elas comentam elas têm dúvidas ou elas participam porque elas já consumiram muita informação então hoje o algoritmo Instagram obriga você a comentar compartilhar e salvar antigamente era olhar e dar o like agora isso ficou menos importante e salvar e enviar para as pessoas e comentar ficou mais importante você está vendo um monte de gente me digando comentários aí no Instagram quem curtiu comenta fazendo perguntas o tempo todo que o algoritmo está pedindo isso quando você coloca uma imagem no Instagram ou uma sequência carrossel no Instagram gerando algumas dúvidas as pessoas comentam na sequência querendo saber um pouco mais então depende numa estratégia legal você mixar usar menos vídeo até usar o vídeo uma vez na semana e depois usar mais o carrossel ou usar um pouquinho mais de imagem mas que desperte curiosidade para que as pessoas possam participar mais do seu conteúdo textão o Instagram não gosta de textão porém eu acho que depende muito do seu negócio às vezes você precisa explicar coisas mesmo o ideal para o Instagram são tipo Twitter 140 caracteres até 300 caracteres ele acha interessante depois mais do que isso ele já avisa muito texto você vai patrocinar por exemplo porém tem gente por exemplo tem um que fez curso comigo o Rony ele é de operação especial de polícia criou um Instagram bombou que é um assunto interessante tiro porrada bomba a galera gosta de ver aquilo lá ele é especial de polícia mostrando as ações policiais ele rapidamente subiu no Instagram muito porque era um conteúdo interessante e ele faz muito texto motivacional a ideia dele é falar poxa nunca desista é sempre importante seguir e os textos são grandes e o texto grande dele gera muito muita resposta que é muito legal isso então depende do seu conteúdo é possível textão? é se a sua audiência aceitar o textão se não textinho pequeno se você quiser explicar mais um pouquinho bota no carrossel eu adoro usar carrossel no meu Instagram pessoal uso muito carrossel que entrega um monte de coisa e a gente acostumou a passar para o lado a gente desacostumou a ler e acostumou a passar para o lado do carrossel porque com a sequência de imagens a gente fica mais atraído boa dica bem prática essa gostei vou usar no meu Instagram também essa dica bom a outra é a seguinte no caso de organizações do terceiro setor assim que trabalham com com doação você teria alguma recomendação específica ou seja as organizações que precisam de doação para funcionar e que não tem cliente não tem recurso ela atua em uma causa o que você teria alguma dica assim que você teria para esse tipo de organização como elas podem operar no meio digital seu áudio Rafael seu áudio está fechado pronto abriu beleza eu tenho uma dica assim vamos supor que a organização seja no Paranuar vamos dizer se eu fosse a organização eu dava uma volta para pessoas que moram no Paranuar nas redes sociais e não é pessoa famosa não eu acho que os nano influenciadores qualquer um de nós ele pode ser um grande pode propagar muito as informações eu faria convites para que a pessoa fosse o influenciador da organização a gente tem a gente tem um negócio muito interessante quando alguém convida a gente para ser influenciador a gente fica feliz nossa você é influenciador porque é uma palavra imagina se você escolher pessoas que vão ficar animadas aí falavam você queria que você fosse influenciador disso para essa campanha seleciona 20 30 cria a campanha seleciona 60 micro influenciadores cada 4 mil seguidores a gente já tinha casa de 30 mil pessoas em um raio do Paranuar por exemplo e aí ele move a ação em cima dessa galera cara isso funciona os nanos micro funcionam muito bem você não precisa estar vinculado a um sertanejo a um cantor sertanejo e melhor ainda a galera que é de igreja que canta gospel eles estão fazendo lives direto a galera gospel e o pessoal da igreja tem essa função social que eu acho extremamente interessante e assim igreja qualquer uma qualquer uma avisa por exemplo sei lá Rafael cantou gospel eu estou fazendo umas livezinhas minha live tem 200 pessoas que assistem ótimo esse vai ser um dos meus que eu vou chamar para fazer isso para mim porque a nossa organização e a gente e a gente quer ajudar a gente só quer facilidade para isso tipo assim se vier aqui na minha casa o processo eu entrego a gente tem isso né vou ser sincero então se você transforma pessoas em potencial em pessoas de frente em potencial bota na cabeça delas que ela tem o potencial para fazer essa ação acontecer eles compram ideia cara eu acho que se fizesse isso podia dar rock eu estou no campo das ideias não posso dar certeza que isso dá certo mas é uma possibilidade claro claro acho que são dicas práticas e o empreendedor como ele bem sabe nesse caso aí um empreendedor social do terceiro setor que tem novos desafios ele sabe que ele tem que testar muita coisa e às vezes é na tentativa e erro mesmo que se aprende no universo do empreendedorismo olha nós temos 12 minutos ainda Rafael e eu tenho duas perguntas e um pedido para você então eu vou fazer o seguinte você é bom com o tempo para administrar a tempo? seu microfone está fechado Rafael peraí pronto vamos lá 12 minutos eu tenho? você vai ter 12 minutos eu vou fazer as duas perguntas e um pedido e aí você vai administrar beleza eu te aviso qualquer coisa a primeira pergunta é a seguinte quais são as redes sociais para ficar de olho que estão surgindo? se pelo menos uma rede social assim que o empreendedor já deve ficar de olho já deve começar a fazer algum teste e se der tempo o que tem de bom e o que tem de ruim essa pergunta essa outra aqui é um pouco ampla então você administra da melhor forma se você poderia dar algumas dicas sobre hashtags é bem ampla a pergunta dar dicas sobre hashtags então aí você também talvez fale umas duas, três dicas e o pedido que eu tenho é o seguinte para você finalizar deixando dicas de livros de canais no YouTube de redes sociais para que as pessoas depois que terminarem o nosso papo de hoje para que elas possam aprofundar esse diálogo que nós tivemos beleza professor vamos lá ficar de olho na rede social a rede social do momento é o TikTok só que o TikTok ele é o seguinte o Instagram era um TikTok antigamente porque o orgânico era muito amplo agora ele vetou o orgânico assim como fez com o Facebook mesmo dono mesma regra hoje em dia a gente precisa pagar para crescer no Instagram TikTok não está livre aberto grande o problema do TikTok é a gente como marca a gente ainda tem dificuldade de operar lá muito conteúdo engraçadinho muita coisa rápida então é um pouco difícil de operar lá sobre isso para mim o YouTube é a rede social mais incrível que tem é mais interessante é a que menos tem ponto negativo o ponto negativo dela é produzir por causa do vídeo mas a galera hoje está tendo eu acho que a gente está produzindo muita coisa tenho certeza quem está ouvindo está tendo que produzir coisas que ele nem imaginava com o próprio celular eu acho que consegue criar conteúdo para o YouTube é a mais interessante que tem você consegue para todas as redes sociais jogar para lá eu ficaria de olho nessas duas redes com certeza mas o TikTok depende muito do seu negócio você vai brigar com muita gente estranha por aí o Pinterest que está aqui no Brasil a gente usa pouco que é mais para a galera de arte também eu gosto muito dele e o LinkedIn se o seu negócio for mais o LinkedIn você consegue contatar o CEO de várias empresas os diretores de várias empresas se for esse o seu caminho o LinkedIn é muito interessante tem uma função parecida com o Facebook porém o público lá é um pouco diferente a gente colocou aquela postura um pouco mais séria mas não precisa ser tão sério no LinkedIn assim porém ele é um pouco mais formal você tem ali pessoas que tem um interesse enfim mais empresarial coisas assim eu acho que a gente está muito por aqui com o Instagram e é demais acho que está na hora a gente começar a folgar sair um pouquinho dele e a gente não vai conseguir por um bom tempo mas a gente está folgando um pouquinho dele e a gente tem essa condição então essas três aí fica de olho dependendo do que você tem como negócio o hashtag hashtag eu já fiz vários testes com hashtag sem hashtag muitas vezes eu acho quando você coloca a hashtag no seu no seu Instagram uma galera que automatizou já viu quando você terminou de postar um monte de gente já curtiu aquilo é automatizado muita gente que tem lá nome sei lá o que está em inglês é um francês sei lá curtiu você porque você marcou uma hashtag ele mandou automatizar as curtidas da hashtag dele em algum programa específico mas cara colocar hashtag dos locais específicos ajuda o interessante é você botar uma hashtag que não tem muita gente por exemplo você vai botar uma hashtag futebol tem 10 milhões de pessoas seguindo não vai rolar amigão você vai colocar e vai subir muito rápido então você tem que procurar hashtags que tem menos pessoas ali mas também que não seja 10, 20 então procura umas hashtags que tem a ver mas que tenha menos pessoas envolvidas eu por exemplo eu sigo eu gosto de tracking eu gosto dessas coisas eu sigo algumas hashtags específicas de algumas montanhas alguns picos e lá a galera publica menos então lá por exemplo uma coisa interessante para aquilo a ideia da hashtag é você brigar menos por exemplo não coloca Brasil nas suas hashtags você coloca uma região menor e cara pode só pecar de hashtag aí tem a galera que fala 5, 10, 15 eu ainda acho que essas informações pode explorar não tem limite mas quando coloca muito a estética fica ruim e alguns usam nos comentários mas 5, 6, 7 hashtags tá tranquilo pensando sempre numa que não seja muito explosiva mas usa usa hashtag é importante para caramba bom quanto ao pedido vixe bom eu sou um fanático por referência os meus alunos eu obrigo eles a ver referência você não sabe porque olha só como é o Instituto de Comunicação o que é o nosso objeto de estudo é o que a galera tá fazendo o que a galera tá fazendo no mundo o que esse design pensou o que essa galera escreveu como um texto legal o que foi essa ação essa ação e essa ação e essa ação eu sempre fico todos os dias eu passo alguns minutos vendo então no meu Instagram eu todo dia posto alguma ação que foi legal então segue lá o Rafa Machado o Cunha que é o meu Instagram mas você tem umas coisas que eu gosto muito que é o Ads of the World sempre procuro coisa lá no Brasil temos a Update or Die que é que é sensacional é de um grupo de publicidade que eles só vão trazendo informações deixa a gente de olho o Clube de Criação de São Paulo CCSP é um site também que traz muita coisa do mundo da comunicação a própria Mark que tem muita coisa gratuita tem muita coisa paga mas são alguns exemplos aí de sites que eu busco e todos os dias eu dou uma olhada lá no que está acontecendo tem tem as pesquisas da Cantar né tem a Cantar Brasil que traz muita pesquisa interessantíssima sobre consumidor sobre mercado esses valem muito a pena eu não leio muito texto sobre a comunicação de fato como eu trabalho com isso todo o tempo eu acho que o Osso Criativo é um é um livro interessante do Domênico mas eu gosto de ler outras coisas eu gosto mais de ler literatura eu vou dar uma passeada sempre que eu posso nas coisas que eu gosto eu sempre volto o pró de alguns momentos mas assim tem os livros de autoajuda que a galera critica eu já critiquei muito eu fiz a formação em letras e era todo crítico de autoajuda mas cara nada disso tem muita coisa extremamente importante como ficar milionário de tal forma ali é uma leitura rápida normalmente eles escrevem de um jeito super simples você bate o orelhinho consegue ler esses textos sempre ajudam eu não gosto de ler coisas relativo a muito sentimento eu gosto de ir para quando eu quero ouvir com esse sentimento eu vou para a literatura para as outras coisas eu quero ver prática eu quero ver ação então os livros eu gosto mais desses literatura estava até com um aqui do Maurício Blanchot que é um livro difícil que é A Conversa Infinita e A Palavra Plural dois livros é que esse livro A Palavra Plural é sinistro difícil mas super lindo como a palavra pode cara uma palavra você alcança tudo no mundo podcast você pode ouvir o meu podcast comunica criativo eu sempre toda semana eu trago um profissional de outras áreas de comunicação para falar sobre criatividade inovação eu e o Pedro Nunes a gente entrevista a gente fala de criatividade a gente fala sobre a comunicação lá no Comunica Criativo mas também eu gosto muito eu sempre acompanhando o Benção 9 é um podcast também que traz coisas legais tem uma coisa que eu faço na comunicação que é ver os portfólios dos criativos tem um podcast que é lindo maravilhoso mas ele é mais para a galera da criação que é o Na Salinha mas vale a pena você ver todos os criativos lá e todos que são entrevistados são super criativos premiados eu pego esses criativos e vou olhar o portfólio deles eu tenho uma lista aqui de 30 criativos eu vou ver o portfólio deles a cara quase procurando a boa e a Nike tudo isso eu vou olhar o portfólio deles e vejo quem está fazendo eles sempre eu juro que eles fazem e para mim é uma referência linda, maravilhosa também tem um canal no YouTube que eu dou insights criativos eu já estava no terceiro lá com os insights criativos eu mostro três propagandas ou ideias geniais para aumentar seu insights criativo e ela também tem um curso de Photoshop básico para todo mundo que eu entreguei estou super orgulhoso disso porque já com documentário bom documentário abre a nossa mente documentário e podcast são duas coisas vale muito a pena investir o tempo de verdade você vê hoje em dia a gente está na época do documentário que é coisas absurdas uma ideia maluca como o Tiger King mas tem muito documentário legal a dica para você aprender coisas de uma forma interessante ver tantos desses documentários e podcasts então comunica criativo meu podcast Rafa Machado Cunha o meu Instagram e o comunica aí professor meu canal do YouTube opa é isso aí professor dez minutos hein pô parabéns hein olha gente uma corrida aqui não mas foi muito bom foi muito boa fala foi muito boa exposição várias dicas inclusive anotei algumas coisas aqui para eu seguir eu tenho a vantagem de pedir dica para você eu posso pedir direto pelo seu WhatsApp bom gente é verdade agradecer a presença do comunicador criativo e professor Rafael Machado que esteve aqui conosco hoje falando um pouco sobre muito mais do que publicidade digital falando sobre comunicação digital muito obrigado Rafael agradecer ao Lenilson nosso intérprete muito obrigado por ter enriquecido a nossa comunicação e agradecer a quem assistiu a gente lembrando que esse é mais uma edição do Diálogos para o Impacto uma iniciativa da pós-graduação Impacto e Inovação e Empreendedorismo Social do UDF Centro Universitário UDF com apoio do Impact Hub Brasília a oitava edição nós só teremos dez edições depois nós vamos repensar o modelo como vai funcionar depois da pandemia e no meio de junho para frente mas a oitava edição é na quarta-feira que vem e nós teremos conosco a Satiane Halber professora que vai falar sobre comunicação consciente nos vemos lá tá bom pessoal quem assistiu no Facebook e quiser participar da sala para enviar perguntas cadastre-se no www.mudevosseumundo.com barra diálogos aí você se cadastra e você pode entrar nessa sala que nós estamos para enviar as perguntas conforme elas foram enviadas aqui Rafael muito obrigado Lenilson muito obrigado quem nos assistiu muito obrigado a gente se vê na próxima quarta-feira aqui no Diálogos tchau tchau gente valeu Tchau